Boa noite amigos, Chesco Carnevale aqui do Merkabah Dimensional. Hoje é o dia 15 de janeiro de 2023 e eu gostaria de trazer para vocês um pequeno recado. E ao final desse recado eu vou trazer algumas projeções que aconteceram nesses últimos 10 dias para poder explicar para vocês algumas situações que estão acontecendo. Então quando nós fazemos a projeção astral existem alguns fatores que nos impedem de fazer essa projeção. Um deles seria o medo, existe a euforia, existe a questão de você não acreditar no que você está vendo, existe também a questão de doenças, o trabalho que quando você está muito assoberbado você não tem tempo para fazer isso. Da mesma forma também que quando você está em férias você também fica assoberbado com a questão do descanso e também você acaba ficando sem tempo. Esse é um outro tipo de vídeo que eu quero fazer para vocês. Então eu gostaria de expor hoje o que está acontecendo com relação a um aspecto, que seria o aspecto do medo. Então o que é que está acontecendo? Particularmente eu participo de um grupo, não vou falar o nome do canal aqui agora, mas um grupo que tem mais de mil pessoas. E dentro desse canal eu vi os próprios alunos do canal falando para você não tentar fazer essas práticas mediúnicas, principalmente da projeção, porque estaríamos vivendo um período agora que não seria aconselhável fazer isso. Eu tenho visto também muita gente com medo, mas com medo de ter uma morte cósmica se quiser a projeção astral, com medo que esse laço energético que nos liga se rompa e você não consiga retornar, com medo que te sequestrem quando você está fazendo a projeção e você também não consiga retornar. Então a primeira coisa que eu tenho para falar aqui para vocês é que, gente, nada disso acontece. Essa questão do medo, isso é o sistema que está tentando colocar esse medo em vocês para que realmente vocês não ativem essa potencialidade. Não há nenhum interesse para que você hoje faça essa potencialidade de uma forma consciente. O interesse é que você fique realmente fazendo de uma forma inconsciente a projeção e fique lá naquele feijão com arroz sem ver realmente o que está acontecendo. Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Vocês já devem ter escutado eu falar aqui para vocês a respeito da tal da ponte. O que seria a tal da ponte? Deixa eu só fazer um retrospecto também a respeito de como a gente chega nessa ponte. Normalmente quando a gente faz a projeção astral, quando a gente está naquele estado mediúnico, um pouco antes de dormir, mas não necessariamente só quando vai dormir, tá? Mas eu vou falar aqui quando a gente fica um pouco antes de dormir, que eu acho que é o melhor momento, é o que acontece na maioria das vezes. Então quando você vai dormir, antes de dormir, quando você relaxa, quando você abaixa os seus batimentos, quando você controla a sua respiração, quando você fica naquele momento de dorme e não dorme, esse é um dos melhores momentos para você poder fazer a projeção astral. Então normalmente assim que você fica nesse momento, o seu corpo, o seu pé de espírito já separa do seu corpo um pouco. Então você já fica sobrevoando, vamos falar a palavra, sobrevoando o seu corpo, tá? Então nessa forma você já está desacoplando. Quando você desacopla esse corpo dentro da orbe terrestre, se você já tiver essa potencialidade, você vai poder andar aqui por dentro do planeta. Você vai poder ir a algumas colônias, você vai poder ajudar várias pessoas, encarnados e desencarnados. Então você vai ter essa potencialidade de caminhar dentro da orbe terrestre. Mas existe esse segundo desdobramento, tá? Que é para fora da orbe terrestre. E que esse segundo desdobramento, normalmente nós vamos até uma ponte. Então aqui essa ponte nada mais é do que uma nave, uma cidade astral, que é uma nave, tá? E dentro dessa cidade astral existe uma ponte de comando. Mas só para vocês entenderem, essa nave é muito grande. E ela tem uma parte da frente enorme. Que essa parte da frente, ela parece até um caminho. Então, normalmente as pessoas, quando elas conseguem ir para essa cidade astral, para essa nave, para fazer o segundo desdobramento, normalmente elas ficam nessa ponte, que a gente chama, que é essa cidade astral. Só que nessa ponte, gente, existem milhares de pessoas. Mas milhares de pessoas parecendo zumbis. E o que acontecem? Conseguem realmente fazer essa primeira projeção, esse primeiro salto até lá. Mas quando chegam lá, ficam perdidos. Ficam andando de um lado para o outro, sem saber o que está acontecendo. E isso é uma armadilha do sistema também. É te deixar preso nessas cidades astrais, para fazer com que você retorne. E você não consiga sair do planeta. Então, o que aconteceu? Por duas vezes em dez dias, por um acaso, quando eu estava fazendo uma projeção astral, que eu já estava no meu Merkabah, eu estava saindo do planeta, tá? Então, como é que eu posso dizer para vocês? Indo ali na direção da lua, olhando para baixo, olhando essas cidades astrais, não sei por que me deu vontade de ir até a ponte. E chegando até a ponte, então só para vocês entenderem, tem a nave, o meu Merkabah desceu perto da ponte. E eu vi muitas pessoas que já estão trabalhando na rede também, tá? E quando eu vi essas pessoas que estão trabalhando na rede, me deu vontade de convidar essas pessoas para conhecer o trabalho. Porque eu vi que essas pessoas estavam conseguindo se fazer essa projeção até essa ponte que a gente chama, mas ali elas estavam presas e não estavam fazendo o segundo salto, que é o segundo salto para fora. Só deixando claro, repetindo, mas eu acho que é importante repetir. Existe um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto salto e você vai elevando dimensionalmente e vai subindo cada vez mais e mais. Mas então eu fui ali e eu reconheci várias pessoas, várias pessoas que estão aqui me assistindo. Inclusive, eu chamei algumas pessoas para entrar no Merkabah para a gente poder conhecer o trabalho. Algumas pessoas sim aceitaram, mas tem pessoas que falaram para mim que não gostariam de entrar porque estariam com medo. Então o que acontece? É muito interessante, porque eu consigo ver que as pessoas estão realmente conseguindo já fazer esse primeiro desdobramento. Mas as pessoas, mesmo elas falando que elas querem desdobrar, que elas querem ter capacidades mediúnicas, quando elas vão realmente para o que realmente tem que acontecer, realmente para o trabalho consciente, elas ficam com medo e não querem dar esse passo. Então elas ficam presas aqui dentro do orbe e ficam indo e voltando. Aqui, presos aqui e sem ter consciência do que está acontecendo. Então eu acho que é importante eu passar isso para vocês para demonstrar que vocês não devem ter medo. Vocês já estão realmente fazendo esse primeiro salto, mas estão com medo de olhar tudo o que está acontecendo, gente. Esse recado ele é bem importante. Eu espero que com isso eu consiga acordar vocês, acordar vocês para que vocês realmente, quando vocês falarem que vocês querem fazer uma coisa, mas que vocês queiram, pensando realmente no que vocês querem com um coração, mas 100% querendo fazer essa questão desse desdobramento. E não somente achando o que quer fazer, porque é um oba-oba, para ver alguma questão cósmica, entendeu? Mas sem realmente se colocar à disposição do trabalho. E que é um trabalho muito bonito, um trabalho importantíssimo que a gente está fazendo aqui nesse momento. Esse processo todo do despertar que nós estamos passando, existem várias estruturas que estão ligadas, várias estruturas ainda chegando para ajudar a todos nós. E nós estamos num momento ímpar, tá? Quem tiver essa possibilidade, quem realmente quiser ter esse aspecto mediúnico e conseguir fazer essa projeção, gente, se utilize dessa ferramenta. Essa ferramenta é fantástica. Você conseguir plasmar o Merkabar à sua volta, isso vai te ajudar muito para dar esse salto, para a gente sair dessa ordem aqui e sair desse domo, que é o que está prendendo a gente. Então eu espero esse vídeo rápido, tá? É um recado que eu gostaria de passar para todos vocês. Quem gostou, eu vou pedir para dar um like, repostar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, né? Eu acho que tem muita gente que está nesse ponto aqui agora, que a gente conversou. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí Boa noite.